Bom dia galerinha, bom dia pessoal aí do meu canal, vim apresentar mais um vídeo para vocês, para mostrar para vocês como que estão meus cactos Hoje aqui amanheceu um friozinho, uma chuvinha Hoje vou fazer só dessa banca, depois eu faço das outras Tem bastante deles que estão começando a querer sair botões Esses daqui são umas reboots Tem outra coleção aqui embaixo Os detalhes deles são maravilhosos Esse daqui tem uns que está com ferruzinho, eu molhei Agora pouco, esse rabio macaco está gigante Deixa eu virar para cá a câmera Eu fiz uma rega neles Tem umas paródias aqui Haverbag Que está começando a apontar os botões aqui Essa floração delas são maravilhosas Eu fiz ali também, bastante cactos Ah, tem uma novidade Tem uns rabos de rato aqui Está começando a florir e eles não param de florir Flora o ano inteiro aqui E não é cuia grande não Aqui tem outro Lá atrás da casa está tudo com flor também Depois eu vou fazer um vídeo, vou mostrar Aqui tem umas hastes queimadas Eu vou ter que tirar depois, pegar um tempo Tirar, cortar essas hastes aqui Para nascer outras hastes novas Aqui tem outro Que eu tirei de um outro acuia É isso ai pessoal Quem gostou do vídeo deixe seu like Se inscreva, comenta, compartilha Não esqueça de deixar o like não Aqui é meu substrato que está ali Que eu usei Essa semana para replantar umas plantinhas Aí eu vou Dá para chegar mais umas Uns cactos De meu caliço Embaregatas Aqui tem umas Aqui é uma paródia Sangue e flora Aqui os cactos dominó Aqui meus reboots Elas estão molhadinhas Porque eu joguei um pouquinho de água nelas hoje É por isso que está meio assim É isso ai pessoal Tenham um ótimo final de semana todos Fiquem com Deus E aquele abraço Fui